Ei, mano, tu já merendou, olha só onde é que eu tô. A TV de ar me acordou até lésbio, é muito cedo, mano. Mas bora aqui que eu vou te mostrar onde é que a gente tá hoje. Bora, chama! Fala, pessoal, vocês já sabem onde é que eu tô, com as imagens que vocês já viram aí. Olha, tô aqui no bairro do Mutirão, né, mano? Me rouba logo! Aqui o pessoal disse que é Mutirão, Amazonas Mendes, Nova Cidade. Eu não sei, mano. Não sei mais o que que é, não. Mas hoje a gente vai conhecer a história da Dona Maria. Vem comigo! E aí, Dona Maria, como é que a senhora tá? A gente veio saber um pouco da sua história. Pode pra mim. Há quanto tempo a senhora tá aqui na Feira do Mutirão trabalhando? Há 18 anos eu tô aqui na Feira do Mutirão. Como é que tudo começou? Mano, começou quando eu trabalhava em casa de família lá no Dom Pedro. Aí eu desmaiava no ônibus, grávida. Aí ficou difícil pra mim ficar pegando ônibus daqui até lá, né? Aí o que que eu fiz? Eu peguei o meu décimo terceiro e montei o meu café da manhã. Isso em 2006, né? Com toda a minha luta eu consegui minha casa própria, né? Eu saí do aluguel, eu tenho sete filhos. Foi muito difícil pra mim alugar casa com filhos, né? Era difícil demais. E aí, Dona Maria, deixa eu te falar. Mas sete filhos a senhora não parava não, a senhora não brincava, né? É o seguinte, porque eu tinha que aproveitar que eu era nova, né? Pra fazer os meninos. E quando eu ficasse velha, eu não ia ficar correndo atrás da adolescente velha, né? E esse aqui é o seu marido, né? É, 32 anos, estamos juntos, graças a Deus, lado a lado, sofrendo junto. Pegando chuva, pegando sol. Nós estamos juntos pra tudo, porque der e vier. E aí? Você não brincava não, né? Sete curumis? É, rapaz, é assim mesmo, né? Pever não tinha, não. Pever já existia mais, né? Como ele é pequeno, né? Eu começava a brincar com ele. Eu achava que ele era um brinquedo, então, já foi. Ó, Dona Maria, o que a senhora acha que deve melhorar aqui no bairro do Mutirão? Mano, deve melhorar muita coisa. Primeiro lugar, pelas ruas da cidade, a gente anda, como a gente que tá todo dia, você acha bueiro aberto, que quando aqui chove, parece um rio aí, rua. Engole gente, já engoliu criança aqui nessa rua, entendeu? Inclusive, tem um bueiro aberto ali que eu passo todo dia, até eu tenho medo de cair. Outra coisa, a feira, a reforma da feira acabou com os pobres, acabou com a gente, né? Eu vendi aqui, eu fazia meus mil reais, todo final de semana. Agora eu faço duzentos reais, porque eles tiraram a estrutura da passagem da feira. E, inclusive, eu não sei nem porquê, eles querem tirar o resto da feira de peixe daí também. Já vai ser um desemprego a menos pra nós, né? Por quê? Eu não sei pra que servem os animais que eles estão fazendo de cimento na beira da rua, lá na beira do Igarapé. Tem o Monte Horebe, que sai um monte de gente que tá sem casa. Tem educando os que pegou fogo, né, nas casas, tá todo mundo sem casa. Aí o que que acontece? Quem que vai sair, não tem uma casa pra morar, não tem comida pra comer, vai sair pra ver aqueles animais na beira do Igarapé. Vocês acham que vai alguém? Que ele tucunaré, quem vai pescar ele de cimento? Me falam, é dinheiro que dá pra fazer casa, ali dá uns cinco prédios que dá pra distribuir pros pobres que estão precisando de casa, não dá? Outra coisa, ali dava uma escola top pra criança. Não tem creche aqui nessa área não, gente. Você luta pra botar um filho na escola porque não tem creche pra criança de quatro anos. E ali, aquilo ali vai servir pra quê? Me falam, daqui um dia tá tudo na mata. Quer mostrar serviço? Mostra pro pobre que tu tá ajudando ele, botando comida na mesa dele, dando moradia pra ele. Ei, deixa eu te falar, mano, mutirão, mutirão, né? Quem te viu, quem te vê. Dizem que tudo aqui se transforma, mas parece que aqui as coisas tá meio se acabando, né? De primeiro eu me lembro que quem andava carro, moto, pensou por cima do carro, pensou por cima da moto e agora tá desse jeito aqui. Mas bora, hoje eu quero te apresentar a história do seu Luiz. Vem cá, seu Luiz. Como é que o senhor tá? Eu tô bem, graças a Deus. Esse aqui é o seu cantinho? É o cantinho aqui. Como é que é conhecido? Aqui é o movimento, é esse aqui, é banã, é tucumã, que é o principal, né? É o tucumã, né? Então, se quem diz, eu trabalho com a minha 15 anos daqui, mas o movimento caiu um pouco aqui. Eu não sei se é de vida-feira que tiraram ali, aquele movimento todo, né? Tá assim, desse jeito aí. E aí, mulher meninária, já você já... E aí, essa daqui já arrumou quantos maridos aqui na loja já? No quinto já, tentando aí a sorte. No quinto? Pega mais cheio, minha porra. Se ela abaixou, se ela abaixou, pega o quê, moleque? Eu não entendi. Não, fala abaixo. Ela abaixa. É segredo. É segredo, né? Mas uma moça bonita dessa tá pegando, será? Só assim. O problema não é ela, é ela que tem. Ah, ela que punha. Borra a imagem dela, pessoal. E aqui, o que vocês acham que deve melhorar aqui pra voltar o movimento aqui no bairro? O que é? Que é realmente que eu valho. Aqui é o que precisa de clientes, clientes. E com dinheiro, né? Porque só olhar não dá não, né, mano? Tem muito pirangueiro que vem só olhar? Doida, tu é. Quando a gente tá fechando, então, que eu digo, vai levar? Se for, se não, é levar uma surra. É na hora que vai fechar, na hora do almoço, né? E na hora que vai fechar é que aparece o cliente, né? E, tipo assim, caiu muito devido, fizeram essa ponte aí, fecharam. Mas aí, ainda tá dando pra tirar aí o da gente. Ei, tu trabalha aqui? Há quanto tempo? Vamos falar, rapinho, aqui. Dez anos. Quanto tempo? Dez anos. O que que tu acha que deve melhorar aqui? Melhorar? É. Segurança e o asfalto nas ruas, muito buraco. Muito buraco mesmo? Muito buraco. E aqui o movimento da feira, como é que tá? Mudou alguma coisa depois dessa obra? Mudou depois que fizeram a ponte aí, mudaram pra ali, aí acabou o movimento. Ei, ó, tô aqui, já descemos a saladeira todinha, mano, já estamos aqui embaixo. Onde era a muvuca da feira do mutirão, era aqui. Mas, ó, deixa eu te falar, tu já merendou? Se não, eu vou buscar meu café lá com a dona Maria, porque eu tenho que subir de volta. Tá quente, olha, até doido. Você já merendou hoje? Já, eu vou merendar agora. Só já arrumou um marido que deu sete filhos, né? Não pode mais do que isso, não. A minha merenda de hoje foi aqui, né, no bairro do mutirão. E eu queria saber de você onde é que vai ser nosso próximo encontro, nossa próxima merenda. Vem pra cá, comenta aí embaixo ou entra em contato com a gente pelas redes sociais. Vem, chama. Vem, chama. Vem. 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 Obrigado.